Olá, meus amigos! Essa semana vamos estudar em O Livro dos Espíritos, Semelhanças Físicas e Morais. Questão 207. Os pais transmitem aos filhos, quase sempre, semelhança física. Transmitem também semelhança moral? Não, porque são almas ou espíritos diferentes. O corpo procede do corpo. E o que há entre os encarnados, tão somente a família através da consanguinidade. Questão 207a. De onde vêm as semelhanças morais que existem, às vezes, entre os pais e os filhos? São espíritos simpáticos entre si, que se aglutinam, que se ajustam em função das afinidades que têm entre ambos. Questão 208. O espírito dos pais não exerce influência sobre o do filho após o nascimento? Exerce e muito, dizem os benfeitores espirituais. E é pelo processo da educação que os pais têm responsabilidade sobre os seus filhos. E nós todos seremos cobrados por isso. Questão 209. Por que pais bons e virtuosos têm filhos perversos? Ou seja, por que as boas qualidades dos pais não atraem sempre, por simpatia, bons espíritos como filhos? Um mau espírito pode pedir bons pais para justamente começar um processo de mudança. E Deus quase sempre atende a esse pedido. Questão 210. Os pais poderão, pelos seus pensamentos e as suas preces, atrair para o corpo do filho um bom espírito em lugar de um espírito inferior? Não. Mas podem melhorar o espírito que chega como filho através da educação, que é, aliás, uma missão que todos nós temos por obrigação cumprir. Questão 211. De onde vem a semelhança de caráter que existe frequentemente entre os irmãos, sobretudo entre os gêmeos? São espíritos simpáticos que se assemelham pelo sentimento e ficam felizes de estarem juntos. Questão 212. Nas crianças cujos corpos nascem ligados e que têm certos órgãos comuns, há dois espíritos, ou seja, duas almas? Sim, mas a aparência às vezes nos dá a impressão de serem então somente uma alma, o que não corresponde à realidade. Questão 213. Mas se os espíritos se encarnam nos gêmeos por simpatia, de onde lhes vem a aversão que às vezes se nota entre eles? Não é uma regra que eles sejam simpáticos entre si. Às vezes, um mau espírito vem na condição de gêmeo para ambos fazerem o que precisa ser feito no teatro da vida. Questão 214. Que pensar das histórias de crianças que lutam no ventre da mãe? Essa é uma imagem que nós criamos na tentativa de justificar os ódios que antecedem a vida física. Que nada é sem uma justa causa. Questão 215. De onde vem o caráter distintivo que se observa em cada povo? A resposta dos benfeitores espirituais. Os espíritos também formam famílias pela similitude de suas tendências, mais ou menos purificadas, segundo a sua elevação. Pois bem, um povo é uma grande família em que se reúnem espíritos simpáticos. A tendência a se unirem, que tem os membros dessas famílias, é a origem da semelhança que determina o caráter distintivo de cada povo. Acreditas que espíritos bons e humanos procurarão um povo duro e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades como simpatizam com os indivíduos. Procuram o seu meio. Questão 216. O homem conserva em suas novas existências os traços do caráter moral das existências anteriores? Também essa questão, meus irmãos, convém que nós leiamos na íntegra. Sim, isso pode acontecer, mas ao melhorar-se, ele se modifica. Sua posição social também pode ser a mesma. Se de senhor ele se torne escravo, suas inclinações serão muito diferentes e teríeis dificuldades em reconhecê-lo. O espírito sendo o mesmo, nas diversas encarnações, suas manifestações podem ter de uma para outra certas semelhanças. Estas, entretanto, serão modificadas pelos costumes da nova posição, até que um aperfeiçoamento notável venha a mudar completamente o seu caráter, pois de orgulhoso e mal pode tornar-se humilde e humano, desde que se haja arrependido. Questão 217. Nas suas diferentes encarnações, o homem conserva os traços do caráter físico das existências anteriores? Ao terminar uma existência, o corpo é destruído e o novo corpo não tem nenhuma relação com o anterior. No entanto, explicam os benfeitores espirituais, O espírito, ele modela o novo corpo via perispírito, o que significa dizer que aquilo que se vai no mundo íntimo do espírito pode se refletir em determinados traços no corpo físico. Não é uma regra geral, mas é possível que isso aconteça em função sempre daquilo que vai no mundo íntimo do espírito, porque, como nos explicam os benfeitores espirituais, o perispírito tem a forma que o espírito deseja e o perispírito é o modelo organizador biológico do corpo físico. Pensemos nisso. Pensemos nisso.